Não, eu não me considero dessa forma não, me considero um cara privilegiado, um cara que luta, que trabalha bastante para chegar a esse momento. Então, cheguei várias vezes a esse momento e fui muito feliz nas finais e tomara que continue dessa forma, trabalhando com muita humildade, muita tranquilidade, sabendo do que eu sou capaz, do que eu posso render e do que eu sou importante para o grupo. Então, cada um sabe da sua importância e é isso que a gente vai procurar fazer e colocar em prática nesse jogo aí da final.